Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do Pixinguinha Sim, o resto é seu Trocando em miúdos Pode guardar as sobras de tudo que chamam o lar As sombras de tudo que fomos nós As marcas do amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças E aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer